Olá, galera do sexto ano! Vamos fazer a atividade 2, noção de direção, os pontos cardeais. Com a ajuda dos pontos cardeais, podemos nos localizar melhor no município. Quais são os pontos cardeais? Vocês se lembram? Vocês já aprenderam isso, hein? Então, vamos relembrar quais são os pontos cardeais e anotar aqui. Questão. Observe a planta e as legendas correspondentes. Então, aqui, olha, nós temos a planta de um lugar. E aqui nós temos a legenda. Então, a cruzinha é o hospital, que está bem aqui. Nós temos esse desenho que representa a fábrica, que está aqui. Nós temos o cifrão, que é o banco. Olha ele aqui. Ponto de ônibus está bem aqui embaixo. O supermercado é este grandão. E a escola está bem no centro, certo? E aqui, olha, tem uma dica. Norte, sul, leste, oeste. Então, vamos lá. Agora, complete estas frases com um dos pontos cardeais. O hospital está localizado a da escola. A o quê? A leste, a oeste, a norte, a sul. É só vocês verificarem. Então, a escola está bem no centro. E o hospital está aqui. Então, se a escola está no centro e o hospital está aqui do lado esquerdo, está a oeste ou a leste? É só verificar e responder. Então, vocês vão responder estas quatro questões aqui, só analisando este mapa. Existem instrumentos que nos ajudam a identificar os pontos cardeais. Se possível, pesquise e cite algum. Então, quem puder, tiver internet, às vezes lembra, né? Tem algum caderno que usou nos anos anteriores, algum livro. Então, pesquisa e escreve aqui como que a gente consegue identificar os pontos cardeais. Por esta semana é só. Boa atividade a todos. Boa atividade a todos.